Gente, olha aqui a casa da Princesa Isabel, o muro no chão, a grade no meio da calçada, no meio de tudo, cara. Acabou aqui essa parte desse centro histórico, ali a catedral, o carro ali, a ponte caiu ali, tá vendo? Toda a mureta da ponte caiu, carros ainda aqui dentro, todos esses carros que ficaram na Keller, todos perdidos, impressionante, cara.